Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Por todas as suas criaturas Pelo sol e pela lua Pelas estrelas do filamento Pela água e pelo fogo Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Por aqueles que agora são felizes Senhor, por aqueles que agora choram Senhor, por aqueles que agora nascem Senhor, por aqueles que agora morrem Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor Louvado seja meu Senhor O que dá sentido à vida do Senhor É amar-te e louvar-te do Senhor Para que a nossa vida do Senhor Seja sempre uma canção Louvado seja meu Senhor 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 Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos Porque nos deixe a fé Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos Porque nos dás teu amor Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos Porque perdoas as culpas Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos Porque nos dás nossa vida Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos Com alegria cantamos Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos Pela nossa amizade Graça, Senhor, te damos graça Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos Pela nossa união Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos A ti que reina nos séculos eternos Pela nossa união Graça, Senhor, te damos graça A ti que reina nos séculos eternos A ti que reina nos séculos eternos Deus é amor, Deus é amor E quem ama permanece em Deus O céu está sorrindo Deus é amor Os campos florescendo Deus é amor O mal está morrendo Deus é amor O mundo está crescendo Deus é amor Tudo isso acontece por amor Tudo isso acontece por amor Deus é amor Deus é amor E quem ama permanece em Deus O Cristo está presente Deus é amor Agindo em toda gente Deus é amor Os pobres são lembrados Deus é amor Os doentes são curados Deus é amor Tudo isso acontece por amor Deus é amor Deus é amor E quem ama permanece em Deus Nós somos perdoados Deus é amor Andamos de mãos dadas Deus é amor Se hoje estou sofrendo Deus é amor Amanhã estou vibrando Deus é amor Tudo isso acontece por amor Deus é amor Deus é amor Deus é amor E quem ama permanece em Deus Deus é amor Deus é amor Deus é amor E quem ama permanece em Deus Deus é amor Deus é amor Deus é amor E quem ama permanece em Deus E quem ama permanece em Deus, Deus é amor, Deus é amor. E quem ama permanece em Deus, Deus é amor. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Bendize minha alma ao Senhor, Senhor meu Deus, como és tão grande. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Como são numerosas as tuas obras, Senhor, a terra está cheia das tuas criaturas. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Quando ocultas tua face, elas se perturbam. Quando lhes tiras sua vida, voltam ao seu nada. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Que renova a paz e da terra. Que renova a paz e da terra. Que o meu canto ao Senhor seja agradável. É nele que está a minha alegria. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Envia teu Espírito, Senhor, que renova a paz e da terra. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Não temas, segue adiante, e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vá. Se a jornada é pesada, e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vá. E vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante, e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá, segura na mão de Deus e vá. Jesus Cristo prometeu, que jamais te deixará, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela, ela te sustentará. Não temas, segue adiante, e não olhes para trás, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus e vá. Glória, 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 glória Seu Filho Jesus Cristo que nos une por amor Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Deus nos fez comunidade pra vivermos como irmãos Braços, lados, todos juntos caminhemos sem parar Jesus Cristo vai conosco Ele é jovem como nós Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Jesus Cristo é alegria Jesus Cristo é amor Dá vitória sobre a morte Deus a todos o melhor Venceremos as tristezas Venceremos o temor Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Glória, glória, aleluia 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 Jesus Cristo é meu amigo, Jesus Cristo é meu amigo, Aleluia, Aleluia, Ele sempre está comigo, Ele sempre está comigo, Ele sempre está comigo, Aleluia, Aleluia, Jesus Cristo é quem perdoa Aleluia, 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 Ele é tudo para mim, Ele sempre está comigo, Aleluia, 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 Ele sempre está comigo, Aleluia, 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 Aleluia Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Aleluia, Aleluia Jesus Cristo é nossa Páscoa, Jesus Cristo é nossa Páscoa, Jesus Cristo é nossa Páscoa Aleluia, Aleluia Jesus Cristo é meu Senhor Jesus Cristo é meu Senhor Jesus Cristo é meu Senhor Aleluia, Aleluia Somos um em Jesus Cristo Somos um em Jesus Cristo Somos um em Jesus Cristo Aleluia, aleluia Jesus Cristo vive em mim Jesus Cristo vive em mim Jesus Cristo vive em mim Aleluia, aleluia Vamos todos adorá-los Vamos todos adorá-los Vamos todos adorá-los Aleluia, aleluia Glória, glória a Jesus Cristo Glória, glória a Jesus Cristo Glória, glória a Jesus Cristo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia É impossível não ter em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti teu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti teu ideal É impossível não crer em ti É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti teu ideal É impossível não crer em ti teu ideal Vós sois o mistério, Senhor Nós vos contemplamos no amor Vós sois o mistério, Senhor Nós vos contemplamos no amor Fim de Espírito Santo Vós sois o amor do Pai e do Filho O Espírito de comunhão Vós sois o mistério, Senhor Nós vos contemplamos no amor Vós sois o mistério, Senhor Nós vos contemplamos no amor Vós sois o mistério, Senhor 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 Vós sois o amor do Pai e do Filho, Senhor Vós sois o amor do Pai e do Filho, Senhor Vós sois o mistério, Senhor Nós nos contemplamos no amor Vinde Espírito Santo Vós sois o Deus que nos invade Como o vento que sopra onde quer Vós sois o mistério Senhor Nós nos contemplamos no amor Vós sois o mistério Senhor Nós nos contemplamos no amor Vós sois o mistério Senhor Nós nos contemplamos no amor Vós sois o mistério Senhor Nós nos contemplamos no amor Dia e noite Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Dia e noite Sei que estás junto a mim Se anoitece em meu jardim Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo No sofrer confio em Ti Sei que estás junto a mim Dia e noite Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Dia e noite Sei que estás junto a mim Caminhando com meus irmãos Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Se estou só confio em Ti Sei que estás junto a mim Dia e noite Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Dia e noite Sei que estás junto a mim E ao chegar a minha hora Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Vai levar de perto de Ti Sei que estás junto a mim Dia e noite Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Dia e noite Dia e noite Sei que estás junto a mim Dia e noite Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Dia e noite Sei que estás junto a mim Dia e noite Vai o Teu Espírito, Senhor, comigo Pela estrada da vida Nunca sozinho estás Contigo pelo caminho Santa Maria, clara Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Mesmo que digam os homens Não nada podes mudar Luta, luta com o mundo novo De unidade e paz Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem Se pelo mundo os homens Sem conhecer se vão Tá onde eu caminhar Santa Maria, vem Se parecer tua vida E no teu caminhar Pensa que abres caminho Outros te seguirão Ó, vem conosco, vem caminhar Santa Maria, vem 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 Ó, vem conosco, vem caminhar Obrigado.